Atenção, o Fast Six começa aqui, personal emblema e Kurosai saem se pegando pelos primeiros rares, com cabeça dura lá por fora no terceiro lugar, Jet Tiger é o quarto e fica para o último dominado pelo Dia Sonhado, segunda parte da reta oposta, Kurosai Dia Sonhado ganha terreno por dentro e já vai buscar também o primeiro lugar, cabeça dura vai em terceiro, personal emblema em quarto, último Jet Tiger, já descem assim a primeira parte da grande curva e a ponta de Kurosai nos 900 metros, tem um corpo e meio do ex, para o segundo colocado, Dia Sonhado, cabeça dura aberto em terceiro, Jet Tiger corre em último, penúltimo, personal emblema, primeira parte da grande curva e Kurosai tirou mais na frente, 3, 4 e 5 corpos, cabeça dura vai brigando pelo segundo lugar com o Dia Sonhado, são os três primeiros, depois personal emblema, último Jet Tiger, contornam a última cor, vindo pela reta final e a ponta de Kurosai, 3, 4 corpos, vantagem, personal emblema pelo lado de fora, carrega, vem buscar o segundo lugar, tomou a segunda, Jet Tiger aberto, vai em terceiro, Kurosai, os 400, Kurosai na ponta, o Joaquim olhando por debaixo do braço, personal emblema em segundo, pelo lado de fora, encostando, descontando a diferença, 300 metros na Kurosai, o ritmo diminui, personal de emblema, continua avançando por fora, personal emblema, arranca, arranca, vai buscar com Kurosai o primeiro lugar, Kurosai por dentro, agora folga no corpo, o segundo é personal emblema, Kurosai, cruza na faixa final, personal emblema em segundo, Jard Tiger em terceiro, foi esse o resultado do terceiro.